E aí E aí E aí E aí E aí Então vivo E aí 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 Juntaram e deixaram o aberto de um outro, é, achei bonito né, quando era o aberto de um mesmo jogador né. E o rapaz que fez essa organização do rapaz? Olha só queика! Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Durante seis anos, estamos realizando o Conselho para as Mães. A cada ano, com temas e participações diferentes. Este ano, o mais divertido convidou Henrique Biórica e seu estúdio para fazer um espectáculo com música e dança, mostrando para Pepe o cabelo dos dois grupos. Desde já, agradecemos a presença de todos e os seguintes patrocinadores. Prefeitura Municipal de Conceição do Pepe, Comunidade Nossa Senhora de Faça, em Nova Géssica. Foi Pé Rural, Rádio Cinzal, na presença de Pita Junho. Rádio Regional, Programa Mulher e Movimento de Firmato, Romário de Assis, Carlinhos Altíssimo, os jovens que ajudaram para que este conselho esteja realizado e a ilícrona que aceitou a nossa proposta. Aproveitem, pois este conselho é raro em nossa região e não é todos os dias que temos o privilégio de presenciá-lo. Por isso, desejo a todos um belo espetáculo. Aplausos. 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 De casinha em casa menina, de olhos e sonhos encantados, virar mulher, esposa, mãe, este é o marido de um petáculo. Mil e uma utilidades, quase sem tempo para descansar. De casa, de marido, de trabalho, de filho ou de filha bonita. Proteção mais de mil, por cais, a bússola, a resposta para quase todas as perguntas. Mãe, cadê meu quentes? Avô, onde estão as chaves? É carteira, cê sabe? Posso sair agora? Posso trabalhar todas as manhãs? Mãe, não deixa de servir. Mas, quantas mulheres sabem, mãe? Não deixa de servir. Mãe, não deixa de servir. Mul. Do文. Amém. 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 Todo aquilíbrio, a paz para os corações e diz como as mulheres travem o homem. Amém. 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 Caminhos ancestrais, orações astrais, assumindo a mais crescente da vida e protegendo o mundo da cidade. E esse ramaelho ainda lembra. É fralda, choro, escova, simples e baia. Quantas mulheres cabem ao mundo na verdade? Um dia. Uma lua, que vem. Um dia. Um dia. Uh, um dia. Um dia. Amém. 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 Aplausos. O contrato especial fez o criador, com quem esse expenses não é dominado. Sabe que pai de omissão precisa ter muito amor, pois sua vida nas mãos terá capitalidade. Nada material ele dará em troca neste emprego de 24 horas diárias, Se entrega e se desce no terceiro, precisa-se ter a energia dobrada ou duplicada. Chore no louco, chore emocionada, choque em silêncio para não ser loucada, pois sabe que sua tristeza também tristece a pessoa amada. Mãe antenada, mãe que cuida, mãe que ri, mãe que está sempre aqui, para o que ouve, para o que há e para o que está a ouvir. Mãe que preenche de amor as suas croças. 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 Aplausos. Mãe que preenche de amor as suas croças. 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 de teatro, quaisquer filãs. Desculparei corretamente, Gabriel e Karen. Nós vamos deixar com vocês um pouquinho mais. A minha sensação é essa quando eu vejo outro. Então, eu quero mais virar. A gente já está intimado para a gente procurar todo o espetáculo. E vamos fazer agora uma sessão de fotografias, como fizemos ontem. E que vocês divulguem o quanto foi bom estar aqui. E que se preparem para os próximos. Eu queria agradecer a todo o pessoal que está aqui por trás disso tudo. Os meninos da produção. Eu queria também agradecer mensalmente esse texto da edaboração fantástico. Foi assim, com extremo carinho. A mãe carinha. Não só o carinho. 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 É verdade. E apesar de apresentar o mais pediões. Aguardo a novidades. E tiver alguma dúvida referente à participação aqui do projeto. Nós funcionamos em semestre. Então, de janeiro a junho. Na primeira semestre de júri. Lá da segunda semestre. vamos ter inscrições a partir do mês de junho para os que mexem aqui na Cijula. Registrar também o apoio que já foi mencionado lá no início e a parceria aqui da gente com a Estras Vento Hospitalia dando essa oportunidade para a gente e a Escola de Música Talentes na pessoa e a mídia que estava aqui Gil Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo espectáculo. Boa noite.